O seu papel é muito importante nesse processo. O que a torcida pode esperar do seu trabalho e da sua ajuda, principalmente financeira? Não, gente. Não é minha, não. É de todo mundo. Acho que o Atlético hoje é um time com administração profissional, bacana, bem feita, muito bem organizado, salário em dia. Todo mundo quer vir. Por que o Diego Costa veio pra cá? Porque sabe que é legal. O time tá bom, o ambiente tá bom. Tem que preservar isso. Tem que preservar. Ainda dá tempo de trazer mais alguém pra esse ano? Ah, eu não sei. Eu não esperava trazer o Diego Costa e deu, quem sabe, né? Isso aí quem vai falar é a presidência, o diretor do futebol que tá fazendo um trabalhão também, né? O Rodrigo. Então é esse cara que manda aí nisso aí. Tá bom? Um abraço. Um abraço.